Então, se eu quiser vir aqui, por exemplo, e pedir para ela escrever um artigo, escreva um artigo sobre as melhores formas de ganhar dinheiro pela internet. Vamos supor que você vai escrever aí nesse nicho, né? Ela começa a escrever, olha lá. Só para vocês terem uma noção, eu deixei alguns segundos gerando aqui esse artigo. Eu vou clicar para parar de gerar, porque a intenção também não é essa, né? Mas só para vocês entenderem aqui, existem muitas maneiras de ganhar dinheiro pela internet, algumas mais eficazes do que outras. Aqui estão algumas das melhores maneiras de ganhar dinheiro online. E faz uma lista explicando cada um e tal. Então, assim, é algo realmente super eficaz. Só que, qual é o segredo que pouca gente fala aqui? Ao invés de você vir aqui, simplesmente, ó, copiar e colar e pôr lá para vender o artigo, ou entregar o serviço para o cliente que pode contratar aí, você pode muito bem pedir para remodelar isso aqui de uma maneira que fique mais única, de uma maneira que seja mais peculiar, tá? Então, eu posso muito bem chegar e falar assim, ó, torne esse artigo um pouco mais engraçado. Por exemplo, tá? Então, aqui ela vai dar uma pitadinha de humor, tá? Uma pitadinha de humor no artigo que ela já escreveu aqui em cima. Então, você tem várias hipóteses, você pode realmente falar o que você quiser aqui, tá? Mais uma vez, eu parei aqui porque o intuito do vídeo não é ficar esperando ela gerar, né? Todo o artigo. Mas você pode ir por qualquer direção aqui. Se você quiser que o artigo seja mais longo, você pode pedir para que seja mais longo, que seja de duas mil linhas, por exemplo. Que seja mais curto, que seja mais resumido, que seja mais engraçado, menos engraçado. Isso aqui é extremamente bizarro, tá? São infinitas as possibilidades, é tudo automático. É mandar aqui por texto e esperar ser gerado. Simples assim. Primeiro conselho, eu não recomendo que você simplesmente copie e cole quando você chegar na versão final do seu artigo. Eu aconselho que você mude algumas coisas, coloque algumas coisas ali com as suas palavras mesmo, para dar um senso maior ali de algo realmente autoral, de algo que você fez, tá? Mas isso aqui vai te economizar 95% do seu tempo. Então, entra lá nas plataformas como o Fever, por exemplo, cadastra, coloca lá um portfóliozinho, escreve os serviços, os tipos de artigos que você pode escrever, entra em vários desses sites, cadastra que não tem erro, é impossível você não vender. E de início, tá? Se você está começando agora, coloca num preço mais acessível, num preço mais barato, para as pessoas irem experimentando o serviço, tá? Para depois você querer cobrar mais caro. A segunda forma de ganhar dinheiro com essa ferramenta aqui que eu separei para vocês é através do dropshipping, que inclusive é um dos principais assuntos desse canal. É quando você tem uma loja virtual sem estoque e vende para literalmente todo o Brasil ou para todo mundo, se você quiser vender aí para outros países, tá? Agora você me pergunta, nossa, mas como que isso aqui vai me ajudar a fazer dropshipping? Existem várias maneiras com que isso aqui pode te ajudar a fazer dropshipping. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo específico para dropshipping com o chat GPT. Porém, o intuito agora não é esse. O intuito é te mostrar a principal forma, tá? De como isso aqui vai te ajudar bastante a fazer dropshipping. Se liga só, tá? Voltando aqui para a plataforma, até ajustando aqui minha câmera, eu posso vir aqui e simplesmente pedir o seguinte. Escreva uma descrição persuasiva sobre uma pulseira emagrecedora. Supondo que seja esse o produto que eu vou querer vender lá na minha loja, tá? Eu mando aqui e olha lá, já começou a escrever algo realmente bem persuasivo para que a pessoa entre lá no seu site, entre na sua página de venda e consiga de fato converter, tá? Então aqui, você já cansou de tentar perder peso sem sucesso? Quer um método fácil e eficaz para alcançar seus objetivos de perda de peso? Então a pulseira emagrecedora é a escolha certa para você. E galera, eu já testei isso aqui, tá? Realmente eles fazem uma copy muito boa. Você faz um ajustezinho ou outro ali e já está pronto para você copiar e colar praticamente isso na sua página de venda e realmente converter bastante. Não satisfeito com isso aqui, sabe o que você pode fazer também? Escreva um anúncio para o TikTok de uma pulseira emagrecedora. Aí ele vai literalmente criar a copy de um possível anúncio, de um possível criativo que você pode fazer para jogar lá, para impulsionar lá no TikTok, atrair as pessoas para o seu site, consequentemente vender bastante essa tal dessa pulseira aí que você pode estar vendendo. Então aqui ele vai formar toda essa copy. E aí vamos supor que você achou muito grande, você pode muito bem pedir para ele, ó, Faça um anúncio mais resumido, faça um anúncio menor, faça um anúncio mais engraçado e por aí vai, tá? E vai da criatividade de vocês. Então assim, o tempo que isso aqui economiza e a assertividade que eles têm com isso aqui, pensa que é uma inteligência artificial que tem milhões e milhões de informações armazenadas ali e vai te dar realmente a paradinha mais certeira possível para você ter sucesso aí nas atividades que você estiver fazendo usando essa ferramenta. Então é algo absurdo, pode confiar que é muito bom. Se liga nessa terceira forma aqui, a gente vai usar o Twitter. Olha que bizarro isso aqui, cara. Eu não vi ninguém falando isso aqui no Brasil, tá? Então isso aqui é um oceano azul absurdo. O que você vai fazer aqui? Na busca do Twitter, você vai colocar qualquer tipo de pergunta que você possa oferecer um produto que você se torne afiliado ou então um produto da sua loja de dropshipping mesmo, como foi o exemplo da forma de ganhar dinheiro passado aqui. Você vai digitar aqui, por exemplo, como emagrecer rápido. Já fazendo um link com aquela pulseira emagrecedora, né? Que a gente estava colocando ali. E você vai clicar em inglês aqui, essa segunda opção, tá? Em português vai ser tipo últimas mensagens, tipo isso. E aqui você vai encontrar algumas pessoas se perguntando ali, né? Como será que eu consigo ficar, não sei o quê, para emagrecer mais rápido? Vamos dar uma descida aqui. Já achei outra aqui, ó. Desde sexta-feira, jantando lanche, espero eu emagrecer rápido. Como? Um monte de pergunta desse tipo, ó. Como emagrecer rápido e fácil? Como emagrecer 10 quilos rápido, comendo tudo o que quiser e sem fazer nenhum tipo de exercício? Esse tipo de pergunta aqui, você pode muito bem vir aqui, tá? Clicar para responder e mandar algo persuasivo lá do chat GPT e adivinha só com um link para a sua loja, por exemplo, para ela comprar por ser emagrecedora ou para ela comprar algum infoproduto, tá? Algum infoproduto, algum curso que vai ensinar ela a emagrecer rápido, tá? Então, eu posso muito bem vir aqui e escrever aqui, por exemplo. Me dê três dicas para emagrecer rápido. Simples assim. Vamos esperar aqui as três dicas serem geradas. E pronto. Aqui, ó, a gente tem três dicasinhas. Ainda aqui tem muito texto, tá? Eu posso muito bem pedir para resumir aqui, mas o intuito não é esse, tá? Vamos supor aqui que só isso aqui, ó, seja três dicas, tá? Vamos supor. Aí eu venho aqui, colo, tá? Colo isso aqui, ó, e tem que pedir para ser mais resumido mesmo, porque senão o Twitter nem deixa, né, postar aqui, porque tem um limite de caracteres, tá? Então, vamos arrumar aqui, ó, como se fosse realmente três dicas, tá, ó. E aqui, ó, formatando como se fosse o que você vai mandar, tá? Então, primeiro você vai agregar valor para a pessoa, você vai dar a dica 1, dica 2 e dica 3. Agregou valor para a pessoa, legal, ela gostou, ela está tendo conhecimento ali. E aí embaixo, você vai colocar uma oferta, mas não vai querer vender para ela, você só vai recomendar. Então, recomenda essa pulseira, me ajudou muito. E coloca o link ali da pulseira, da página de venda da sua loja. Ou então, se você for um afiliado, por exemplo, coloca aí o seu link de afiliado para vender um curso que tem a ver com o nicho. Simples assim. Faça isso a maior quantidade de vezes possível, tá? E em diferentes nichos. Não se restringam a esse exemplo que eu dei. Você pode fazer isso aqui com diversas coisas. Como eu ganho dinheiro? Aonde eu encontro tal coisa? Como eu compro aquilo? E tudo isso você pode fazer. Esse exato passo a passo que eu fiz agora com vocês, responder e esperar as vendas caírem, sem precisar gastar nada. Outra forma muito boa aqui também, tá? Principalmente agora, nessa era, né? Tá muito em alta vender, por exemplo, infoprodutos, essa parada de PLR, então, e-book, um monte de infoprodutos mesmo, né? Não interessa se é curso, se é e-book, se é mentoria, não interessa. Mas tem muita gente começando a entrar nesse mercado, né? Então, existe muita procura por a elaboração de uma página de vendas, de fato. As pessoas pagam caro pra ter uma cópia legal, pra ter um texto bacana ali, voltado pra uma página de vendas que venda ali um infoproduto, né? E isso aqui você pode ter um atalho enorme com essa ferramenta. Você pode muito bem vir aqui, por exemplo, e manda assim, ó, escreva uma página persuasiva para um curso que ensine a emagrecer rápido. E voilà! Ela começa a escrever toda a página de vendas. E vamos lá, quem estiver te contratando pra fazer isso, você vai, obviamente, trocar ideia, conversar com o cara, você vai perguntar se a página de venda que ele quer é mais curta, ou se mais longa, se ele quer muitos detalhes, se ele quer poucos detalhes, se ele quer em forma de bullet points ou não. E tudo isso aqui você pode pedir para a inteligência artificial fazer. Exatamente dessa maneira. Quanto mais detalhe você colocar, mais assertivo ela vai te dar a resposta. mais eficaz vai ser ali o que ela vai te gerar. Beleza? Muita gente dá várias coisas super genéricas para ela aqui. Funciona também, mas não é o recomendado. Quanto mais detalhista você for, melhor, tá? A próxima forma aqui tem muito a ver com esse vídeo, por exemplo, que vocês estão vendo. Existem vários vídeos por aí que já estão sendo feitos através de roteiros que essa ferramenta aqui produz. Isso mesmo, bizarro, né? Então vamos supor que eu quero fazer um vídeo aqui, ó. Um vídeo bem específico, tá? Então, até digitei aqui, ó. As melhores formas de ganhar dinheiro rápido sem ter que gastar nenhum centavo e sem ter computador. Vamos supor que esse seja um título de um possível vídeo que eu queira fazer. Eu coloco aqui e ela vai me dar toda essa resposta, tá? Melhor ainda, tá? Eu posso clicar aqui, ó. Eu posso escrever aqui antes, tá? Faça um roteiro para um vídeo no YouTube que o título seja esse. Olha isso que bizarro. Ela vai me dar aqui em forma de roteiro, tá? Em forma de roteiro. Isso aqui é absurdo, cara. Fico até assustado. Então, aquela da parte 1. Introdução. Apresente o tema do vídeo. Diga aos espectadores que existem maneiras de ganhar dinheiro rápido sem gastar nenhum centavo e sem precisar de um computador, tá? E aí, ela aqui já começa. Parte 2, ó. Venda produtos usados. Explicar como vender itens usados em bom estado. Pode ser uma boa maneira de ganhar dinheiro rápido. Dicas para encontrar clientes e como preparar os itens para vender. Cara, isso aqui é ridículo, tá? É simplesmente me dar um roteiro. Um roteiro que eu poderia pagar muito, muito bem ali. R$100, R$200 para um roteirista, de fato, ali, escrever para mim. Isso aqui me dá de graça. Mas eu não supor que eu queira que esse vídeo aqui fique mais natural, que fique mais engraçado. Como vocês já viram aí, torne esse roteiro um pouco mais engraçado. Pronto, ela vai fazer o roteiro tudo de novo de uma maneira com mais humor. Bizarro. Vou até dar uma ênfase aqui. O que está acontecendo, né? As pessoas estão entendendo cada vez mais que produzir conteúdo na internet é algo extremamente necessário nos dias de hoje. A moeda de hoje em dia é a atenção, tá? Então, não apenas pessoas comuns estão começando a fazer vídeos aqui para o YouTube ou para qualquer outra rede social, né? Você pode muito bem fazer um roteiro de uma postagem para o TikTok, para o Instagram ou para qualquer outra rede social e vender esses roteiros, né? Mas não apenas pessoas comuns estão começando a fazer cada vez mais isso, mas empresas grandes, escritórios de advocacia estão começando a fazer isso porque eles estão precisando se adequar aos novos tempos, à internet. Eles precisam produzir esse conteúdo, adquirir mais clientes através desse meio tão poderoso que é a internet. Clínicas de odontologia, clínicas estéticas, enfim, empresas gigantescas estão entrando aqui. E elas precisam desse serviço mais do que nunca. Então, assim, aproveitem. Vocês estão na hora certa, no momento certo. A faca e o queijo na mão. Então, termina de assistir isso aqui. Tem algumas outras formas muito boas ainda que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas quando acabar, lá no final, ali, quando acabar o vídeo, eu quero que vocês saiam daqui já decididos em qual dessas formas vocês vão tentar primeiro e pegar e fazer até realmente ganhar um dinheiro bom. O que vocês vão conseguir fazer rápido. Pode ter certeza, cara. Isso aqui é um marco histórico. Outra forma aqui, extremamente interessante, que está em alta, tá? É uma parada realmente muito, muito forte. Só essa parte aqui, ó, me rende mais de 150 mil reais todos os meses, sem eu precisar gastar nada. Qual que é essa forma aqui? E-mail marketing. Você pode escrever e-mails para recuperar vendas de infoprodutos ou de produtos físicos. Não interessa. Mas você utiliza o e-mail marketing, na maioria das vezes, para recuperar vendas perdidas. Ou então, para fazer o cliente comprar de novo. Ou então, para elevar o nível de consciência do cliente para futuramente ele comprar de você. Então, o e-mail marketing é muito importante e está ficando cada vez mais importante. Então, eu posso muito bem aqui, vim e digitar assim, ó. Escreva um e-mail de recuperação de carrinho abandonado do produto pulseira emagrecedora. E, vamos lá. Ele me dá a estrutura do e-mail. Assunto, não perca mais a oportunidade de alcançar seus objetivos de perda de peso. Olha que ridículo isso aqui, cara. Muito, muito bom. Ele me dá já o assunto, ele já me dá ali o início, o corpo do e-mail. Tudo, tudo, tudo que você precisa para simplesmente copiar e colar, fazer algumas alterações se você quiser. E meter marcha, enviar para toda a base dos seus clientes ali, tá? Óbvio, você pode usar isso aqui para tudo. Se você tiver o seu negócio, você vai usar para você, assim como eu uso para mim. Agora, se você não tiver também, não tem nenhum problema. Você pode muito bem ir nessas plataformas de freelancing da vida e colocar lá que você escreve e-mails de recuperação de carrinho abandonado para isso e para aquilo. E você escreve que você realmente é um copywriter ali voltado para e-mail marketing. É algo super requisitado e que pouca gente faz. Olha que legal, eles dão até direitinho aqui, ó. Os momentos que você tem que colocar aqui, ó. Link de compra da pulseira. Aqui, ó. Vai o nome do cliente, entendeu? Então, assim, cara, muito top. Vamos supor que você queira incrementar ainda, ó. Acrescente um cupom de desconto para as pessoas comprarem. Ele vai reescrever o e-mail ali acrescentando em algum lugar que a inteligência achar melhor um cupom para a pessoa colocar o cupom ali, ter um descontinho e você conseguir vender ainda mais. Ou então, a pessoa que estiver te contratando conseguir vender ainda mais com o e-mail que você vai estar vendendo ali para ela, com a copy do e-mail que você vai estar vendendo para ela. Outra forma muito interessante também e que tem aumentado demais a procura, eu dei até um exemplo ali na parte que eu falei de dropshipping, é escrever anúncios, tá? Não só página de vendas, roteiros, conteúdo, mas anúncios. As pessoas, principalmente as pessoas que estão mais escaladas, que já tem resultados bons, todas elas precisam renovar constantemente ali a sua gama de anúncios, a sua gama de criativos que elas estão rodando ali para vender, enfim, o que elas quiserem vender. Então, são pessoas com alto poder aquisitivo, pessoas que já estão no game e que estão dispostas a pagar por bons anúncios escritos ali, para elas colocarem na estrutura delas e conseguirem vender mais. Você pode simplesmente pedir ali, me escreva um anúncio sobre tal coisa, me escreva um anúncio para vender tal produto, ou tal curso, ou tal infoproduto, ou até mesmo me escreva um anúncio para eu postar no TikTok e vender algo como afiliado, se for o seu caso. Enfim, as possibilidades são infinitas. A única coisa que eu vou falar para você agora é o seguinte, comenta aqui embaixo se você gostou de todas essas formas aí, porque o melhor comentário, eu vou literalmente entregar um pix de 500 reais para ajudar aí nesse início para deslanchar mais rápido. Então comenta aí o seu feedback mais valioso, tamo junto, forte abraço e bora faturar. Aí, se eu pudesse citar uma parada que mudou o meu jogo no mercado digital e eu comecei a fazer muito mais grana, foi quando eu entendi que eu não podia depender apenas de uma fonte de renda. Então eu tinha minha lojinha de dropshipping ali fazendo uma boa grana todos os meses, mas eu também quis investir em outros mercados. Foi aí que eu entrei no mercado de infoprodutos, mercado de afiliados, e eu fiz uma boa grana e faço até hoje, posso mostrar prints aí para vocês. Se vocês quiserem ter acesso às estratégias que eu utilizei para poder conseguir fazer uma grana também em outros mercados e multiplicar os meus ganhos, cara, no final desse vídeo, clica no botão azul que eu tenho algo muito foda para te revelar. Te vejo lá, vamos que vamos. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar apresentando para vocês agora, estar mostrando para vocês todo o poder da inteligência artificial que está chegando com tudo agora no mercado digital. E eu vou mostrar para vocês um site aqui, que no caso é o ChatGPT, que está famosaço aí. Vai estar conseguindo criar copies aí para a sua loja, mas não só isso, tá? Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo aqui, inteligências artificiais para você estar criando imagens originais. Você pode estar utilizando toda a sua operação também. Inteligência artificial de vídeo. Então você vai ter ali basicamente um vídeo que foi feito pela inteligência artificial. E através desse vídeo você pode estar criando, por exemplo, videoaulas ou até mesmo uma própria social de algum produto que você esteja vendendo. Então, cara, o céu é o limite. E também a inteligência artificial de...